Eu gosto muito de fazer vídeos que ainda não tem respostas, porque eu acho que eles permitem a gente ter debates um pouquinho mais lúdicos. E é importante a gente entender que nem tudo se responde no início da temporada. Mas não deixe de ser uma apreensão justa essa pergunta que eu faço para vocês. Quem vai decidir para o Atlético em 2024? Qual o jogador mais decisivo que a gente tem no time? Porque se tu faz uma linha do tempo, em 2020, quem foi o jogador mais decisivo, o Nicão? Dá para botar 20, 21, Nicão? Não está mais aí. Em 22 foi o Terence? Não está mais aí. Em 23 foi o Vitor Roque? Não está mais aí. E assim, até um cara que numa linhagem natural poderia assumir esse papel de protagonista, que era o Vitor Bueno, e acho que ele estava melhorando nesse sentido, acho que ele estava crescendo nesse sentido, ele também não vai estar mais aí. Está vivendo seus últimos momentos no CT e está indo para o Japão. Então, assim, é uma lacuna. É uma pecinha do quebra-cabeça que a gente não sabe como preencher. E vai ser curioso, porque ao mesmo tempo que a gente fala que esses caras deixaram o Atlético, eles não começaram a temporada também com um avisozinho nenhum, vou ser decisivo. Existiam muitas e muitas dúvidas sobre a capacidade de ser um protagonista do Nicão. Existiam muitas e muitas dúvidas sobre a capacidade de ser protagonista do Terence. Ainda mais falando de um garoto tão novo quanto o Vitor Roque. Então, assim, eu acho que o protagonista vai ganhando corpo ao longo da temporada. E é difícil responder até porque a gente não tem um elenco pronto. Eu acho que a gente ainda vai ter a chegada de jogadores que, de alguma maneira, podem assumir esse papel de decisivos, de gente com senso de protagonismo, de gente com capacidade de botar um jogo debaixo do braço. Porque eu acho que foi isso que faltou para o Atlético, querendo ou não, na reta final do Campeonato Brasileiro passado. Era Paulinho botando o jogo debaixo do braço, era Hulk botando o jogo debaixo do braço, era Hendrick botando o jogo debaixo do braço. E a gente esperando que alguém pudesse assumir essa responsabilidade e ninguém assumir. Só que eu vejo um Atlético mais maduro, eu vejo um Atlético acertando, querendo ou não, começando um trabalho de projeção de futuro no início da temporada. Não é um trabalho que a gente não sabe o que vai acontecer. Quer dizer, a gente até não sabe, mas é um trabalho que gera alguma expectativa e acho que isso é um grande acerto para potencializar o grupo. E a gente começa a olhar. Beleza. Quem são os jogadores que, de alguma maneira, hoje, podem assumir esse papel? Eu sei que o torcedor vai enlouquecer quando eu falar do Pablo, mas acho que em algum momento o Pablo pode ser uma peça útil. Lembrando, a gente vive a fase mais vencedora da história do clube, mas durante o primeiro ano dessa fase, que foi 2018, o jogador mais decisivo foi o Pablo. em 2022, talvez em um dos grandes jogos da história do clube atlético paranaense, talvez não, com certeza em um dos grandes jogos da história do clube atlético paranaense, é o Pablo que entra, faz gol e dá assistência. Então, assim, pode não ser o melhor atacante do futebol brasileiro, mas acho que ele tem algum feeling ali decisivo, sim. os gols na final da Copa Sul-Americana, o que falar. Aí, de atacante, acho que a gente não tem mais ninguém. Eu gosto muito da personalidade do Canobi nesse sentido. Gosto muito da personalidade do Canobi nesse sentido. Acho que o Canobi é aquele cara inquieto, aquele cara que não se permite acomodar, aquele cara que vai te gerar problema o tempo inteiro, mesmo com todas as limitações, sabe? O adversário, ele odeia jogar contra o Canobi. Então, assim, é um cara que não se acanha. Ah, tem essa limitaçãozinha aqui, beleza. Tem essa limitação, mas eu vou continuar tentando, vou continuar tentando, vou continuar tentando. Como ele foi decisivo em vários momentos na temporada passada, é importante dizer que, por exemplo, no jogo contra o Bolívar, aquela eliminação, porra, lamentável que a gente teve na Arena da Baixada, acho que se eu não fosse o Canobi, a gente não levava nem o jogo para os pênaltis. Foi o cara que deu assistência, sofrer o pênalti. Eu acho que o Zapeli, ele tem potencial. Aí a gente vai começar a falar de alguns jogadores que tem potencial. Acho que o Zapeli, ele em nenhum momento, eu senti ele se escondendo do jogo. Ele poderia até ter alguma partida ruim ou outra, mas sempre muito participativo, tocando na bola. E eu acho que esse é o primeiro ponto para a gente ter um cara decisivo. um garoto que quando pegou os principais times do Campeonato Brasileiro, assistência contra a Gala, assistência contra o Bragantino, gol contra a Grêmio. Então, assim, fez bom jogo contra a Flamengo. Então, não foi um grande problema para o Zapeli quando o Sarrafo subiu. Parece que ele se sentia até mais adaptado, até mais pronto para esse tipo de contexto. Aí você tem o Christian, que acho que esse já tem um senso de protagonismo bem formado, histórico de jogo decisivo contra a LDU, histórico de título pelo clube, sabe? Então, um garoto que tem boa finalização, um garoto que já decide o jogo de Libertadores, jogo de Sul-Americana, um cara que tem gol, né? Para você decidir, acho que você precisa ter um pouquinho esse perfume do gol. Acho que o Christian tem. Não é um garoto que parece se acanhar, um garoto que gosta de jogo grande, cresce em jogo grande. Acho que a gente vai começar a falar em relação ao Godoy de uma maneira mais decisiva também. É um garoto que, porra, em jogo grande cresce. Tanto que acaba de vir de uma final de Copa da Argentina, dando assistência na final da Copa da Argentina, botando estudiantes na próxima Libertadores. Então, a gente vai ver muito o Godoy no último terço. A gente vai ver o Godoy muito chegando nessa última linha, finalizando, criando jogadas. Então, acho que é mais um jogador para a gente botar nessa linha de jogador decisivo. Porque vai aparecer muito na frente. E também não se acanha com o jogo grande. Isso ficou muito claro nessa última temporada do Estudiantes. Onde o Estudiantes briga basicamente em todas as frentes. E tem o Godoy como um dos seus principais destaques. Então, foi o que eu falei para vocês desde que o nome foi especulado. Jogador pronto. Fernandinho, querendo ou não. Não sei se ele consegue ser esse cara decisivo. Eu ainda tenho a expectativa de ver o Fernandinho jogando um pouquinho mais à frente. Ainda tenho a expectativa de ver o Fernandinho um pouquinho mais como camisa 10. Aí, acho que ele, como camisa 10, ele tem chance, aí sim, de ser mais decisivo. de botar alguns jogos debaixo do braço. Sabe? Então, a gente já falou. Pablo, Canóbio, Zapele, Christian, Fernandinho, Godoy. É uma boa quantidade de jogadores. Óbvio que você tem jogadores numa segunda escala. O Alex pode decidir um jogo. O Eric, ainda nosso jogador, pode decidir um jogo. É um volante com muita presença no último terço de campo. Sabe? A gente vai trazer um Gamarra que tem um bom jogo aéreo. Pode ser uma arma. Só que a gente ainda não tem aquele cara, né? Eu tenho a expectativa que esse camisa 9 seja esse cara mais decisivo. Acho que ainda vem um ponta. Não sei qual vai ser o nível do ponta. É meio formação meio achismo, né? Tem uma apuração ali por trás da situação. Mas acho que o camisa 9 que chegar no Atlético, ele vai encontrar um time que cria muito, que constrói muito. Que, sem ele, vai precisar também aprender a finalizar. Hoje é uma demanda do Atlético com os jogadores que tem ser um time mais eficiente, ser um time mais eficaz e ponto. Mas se esse atacante chegar, aí sim, a gente vai ter alguém para quem produzir. Não existe fórmula de bolo, tá? Não existe fórmula de bolo. A gente pode ter esse atacante bem, a gente pode não ter esse atacante bem. Acho que esse atacante é importante para entregar um pouquinho mais de letalidade, né? Porque, assim, às vezes você... Às vezes não. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, o nível de equilíbrio vai ser muito grande. Se você tem alguém com esse nível de letalidade, de matar jogo, de capacidade de desequilíbrio, cara, você sai muito na frente, sabe? O Atlético, na temporada passada, acho que era um time que tinha dificuldade de matar jogo. Era muito inimigo do gol, velho. Muito inimigo do gol. Não pode... Não pode se permitir mais uma temporada perder tantos pontos, perder tantos jogos, perder tantas possibilidades por não ter esse feeling um pouquinho mais agressivo. Enfim, rapaziada, é isso. Entre os decisivos ou possíveis decisivos, acho que a gente tem boas peças, mas acho que é uma lacuna aberta. A gente ainda precisa desse cara de capacidade de desequilíbrio, podemos dizer assim. Valeu? Tamo junto a nós.